Irmã, vamos chamar o Padre Jean aqui então, por favor, Padre Jean E a senhora vai fazer uma oração por ele Vem pra cá, Padre Pra que ele possa conduzir esse momento Gente, é bom demais, né? Rezar pra um padre ainda mais jovem assim, né? Vamos estender as mãos então pro Padre Jean Vamos entregar ele nas mãos do Espírito Santo e de Nossa Senhora Solte a tua voz agora Queremos Espírito Santo Que você dê uma porção dobrada do teu amor, da tua unção Da tua alegria, da tua Páscoa Ao nosso querido Padre Jean Para que hoje ele seja esta voz profética do céu para todos nós Queremos pedir também a você, Mãe Santíssima Que passe à frente da nossa noite de louvor Use desse sacerdote Para poder trazer também A tua delgura O teu amor Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Obrigado, irmã Deus abençoe Nós queremos começar assim No louvor Porque eu sei que se você rezar Eu sei que se você acreditar Clamar as muralhas vão? Ah, eu quero ver se você sabe mesmo Se as muralhas vão cair Vamos louvar Adeus, Senhor Vamos lá Vamos lá Animação, alegria Cristo ressuscitou Cristo ressuscitou Cristo é nossa Páscoa Você na sua casa Reza com a gente também Vai aprender a música E vai cantar conosco Eu sei que se eu acreditar As muralhas vão cair Eu sei Eu sei que se eu rezar Eu sei que se eu clamar Eu sei que se eu acreditar As muralhas vão cair Por toda a minha vida Eu busquei a ti Andava pelo mundo Buscando onde morar Confiando em tuas palavras Seguimos tua ordem Uma Jericó Uma terra protegida Eu sei Eu sei que se eu rezar Eu sei que se eu clamar Eu sei Eu sei que se eu acreditar As muralhas vão cair Mais uma vez Eu sei que se eu rezar Eu sei que se eu clamar Eu sei Eu sei que se eu acreditar As muralhas vão cair Tu faz a nossa prende Quebrando as barreiras O teu corpo segue junto Amparados com tua mão Dos caminhos mais escuros Seguimos confiantes Buscando a vitória Vitória do Senhor Eu sei Eu sei que se eu rezar Eu sei se eu clamar Eu sei que se eu acreditar As muralhas vão cair Mais forte Eu sei se eu rezar Eu sei que se eu clamar Eu sei que se eu acreditar As muralhas vão cair Devagarinho agora Se eu rezar As muralhas do coração Eu sei se eu acreditar As muralhas vão cair Eu sei se eu rezar Eu sei se eu clamar Eu sei se eu acreditar As muralhas vão cair Coloca a mão no seu coração agora E você vai recordar Quais são as muralhas que você precisa Que sejam derrubadas na sua vida Você também que reza na sua casa agora conosco As principais muralhas estão no nosso coração As principais muralhas São o orgulho A inveja Peça agora a Deus Para que essa graça hoje seja alcançada Talvez barreiras na tua vida Na vida sentimental Quantas pessoas desempregadas Quantas pessoas necessitadas De uma cura hoje Fala o seguinte Eu quero convidar você Reza agora por alguém lá na tua casa Que talvez não pôde vir aqui hoje Ou alguém que está nos hospitais Você que acompanha no seu lar Coloque agora Na presença de Deus As tuas muralhas As tuas barreiras E vai pedindo Senhor Eu sei Eu sei que se eu rezar Eu sei que se eu acreditar As muralhas vão cair Me ajuda Senhor Me ajuda a viver este momento Esta entrega Esta doação Quantas pessoas desesperadas Por causa dos vícios Quantas famílias desestruturadas Por causa do alcoolismo Quantas mães nesta noite Aqui rezando conosco Pedindo pela muralha Das drogas Infelizmente Muitos dos nossos jovens Por se clama E vai pedindo E vai rezando Senhor E se as palavras te faltarem Vai pedindo o Espírito Santo Na língua dos anjos Vai clamando E vai dizendo Porque as vezes Nós já não temos mais palavras Muitas vezes As lágrimas São a nossa oração Muitas vezes Nós vamos Nós perdemos a esperança Nós estamos desesperados Por isso o Espírito Santo Vem em nosso auxílio Por isso vai rezando E vai pedindo Esta graça De derrubar as barreiras Vem Senhor Jesus Com o teu poder Vem Senhor Jesus Tocando em tantos lares Em tantas famílias No poder da tua unção No poder da tua graça Ó Pai Visita os hospitais Tantas pessoas Que rezam conosco Estão com o seu celular Nas mãos Talvez na porta De UTIs Que estão nas portas Senhor Muitas delas No IML Necrotério Porque já Estão abandonadas Muitas delas Vivendo a experiência Do luto Da dor E da morte Ah Senhor Como é difícil Perder alguém Que amamos Por isso o Senhor Vem em nosso auxílio Auxílio De tantos Que hoje Clamam E pedem Eu sei Que se eu rezar Eu sei Que se eu amar Eu sei Que se eu Acreditar As muralhas Vão cair Eu sei Eu sei Que se eu rezar Canta forte Eu sei Que se eu Amar Eu sei Eu sei Que se eu acreditar As muralhas As muralhas Vão cair Já derrubou Muitas barreiras É mais forte É para o nosso Senhor Tem que ser mais forte É para Deus Amém Senhor Obrigado Pelas muralhas Hoje Pela coordenadoras Pela coordenadora Da pastoral Do apostolado Da oração Aqui de Curitiba A Lourdes Vamos acolher a Lourdes Também o grupo Que veio junto com ela Do apostolado Deus abençoe Uma salva de palmas Apostolado da oração Porque este ano É um ano especial É o ano do laicato A igreja celebra 2018 Também lembrando Da importância do leigo Do seu trabalho na igreja Nas comunidades Por isso nós vamos acolhendo A palavra de Deus que vem Que chega entre nós Ela que nos guia Ela que ilumina Os nossos passos O Senhor quando chegou Desinstalou Meu coração Estenda as suas mãos Para a palavra de Senhor É a palavra de vida Palavra de fé O Senhor me houve a exigir Uma resposta De sim ou não É fácil dizer sim É a palavra de Deus Que vem chegando Mas dói depois o sim E dói depois o não Uma salva de palmas Para a palavra do Senhor É luz para os nossos passos Mais forte a salva de palmas É a palavra de Deus Será do jeito que já foi Será do jeito que já foi A palavra do Senhor Depois que ela passou Nada mais Será do jeito que já foi A palavra de Deus A palavra de Deus É luz para os nossos passos Para a nossa caminhada Para a nossa fé Você na sua casa Tem um espaço Para a palavra de Deus Lá no Um oratório Eu lembro do vovô Da vovó Tantas famílias E você aí na sua casa De repente também Aquele espaço especial Para rezar Onde você coloca A sua Bíblia As imagens E você reza Diante de Deus Mas não é só Um espaço físico Precisa também Um espaço Para a palavra de Deus No seu coração É a palavra de Deus Que nós queremos ouvir É a palavra de Deus Que nos sustenta Que alimenta a nossa fé Que alimenta a nossa vida Nós queremos acolher também agora O seu pedido de oração Você que está nos acompanhando Ligue para nós Nós estamos aguardando É o 41 3 2 2 1 60 60 Ligue para nós Participe conosco É muito importante Qual a sua muralha Qual a sua barreira Nós queremos rezar por você Sabe que a nossa oração Quando nós rezamos juntos Quando nós rezamos com fé Nós vamos acreditando E Deus vai transformando O nosso coração A nossa vida Mande o seu pedido de oração Muita gente já ligou Já participou conosco Por isso nós queremos acolher A palavra O melhor Queremos acolher a arca Com muitos pedidos Tantas pessoas Que já ligaram para nós Você que escreveu O seu pedido Nós vamos colocar Todos esses pedidos Hoje na arca E esses pedidos Serão Queimados Nesse sinal Desta fumaça Que sobe até Deus Como o nosso clamor Como o nosso pedido Esta arca Que hoje A arca da aliança Traz não só As tábuas da lei A arca da aliança É o próprio Cristo Que traz gravado No seu coração Eu morri Por amor a você E eu ressuscitei Vamos acolhendo Esta arca Tantos pedidos Tantas necessidades Nós estamos clamando Pedindo Porque nós sabemos Que se nós rezarmos Acreditarmos As muralhas Essa muralha aqui Vão cair As muralhas do teu coração Da tua vida O céu eu tenho Que adentrar Pois aquele que ora Em Deus Alcançou a vitória Pois aquele que ora Em Deus Alcançou a vitória Pois aquele que ora Em Deus Alcançou a vitória Pois aquele que ora Em Deus Alcançou a vitória E as muralhas Cairão E as muralhas Cairão Pois aquele que ora Em Deus Alcançou a vitória E as muralhas E as muralhas Cairão E as muralhas Cairão Pois aquele que ora Em Deus Alcançou a vitória Pois aquele que ora Em Deus Alcançou a vitória Aquele que ora Em Deus Já alcançou a vitória Porque nós somos Homens e mulheres Sérias de fé Eu quero que você Estenda as suas mãos Eu fico imaginando O peso que tem Essa arca E não é o peso Da balança Não são os quilos Mas o peso De tanta fé De tanta oração De tantas lágrimas De tantas pessoas Que rezaram De tantas pessoas Que estão clamando Que estão pedindo Eu te peço Vamos interceder Às vezes nós somos Muito egoístas Nas nossas orações Nós pedimos Para nós Mas esquecemos Dos outros A oração de intercessão Meu irmão Tão importante Você reza pelos outros Ou você reza só pelos Ah eu rezo por mim No máximo pela minha família Pelos meus Vamos rezar pelos outros Estenda as suas mãos Nós te pedimos Senhor São tantas necessidades Tantas histórias Tantas vidas Tantas pessoas Que depositaram A sua esperança Senhor Nesta oração São sete semanas Sete semanas Sete semanas De clamor O teu povo Senhor Está aqui E assim como Centenas de anos atrás Caminhava Ao redor de Jericó Hoje o povo Também caminha Senhor Ao redor das muralhas Por isso nós pedimos Com o teu poder Senhor Derruba as barreiras Vai clamando e vai pedindo Se você não sabe clamar Na língua dos anjos Vai cantar olando Vai fazendo o seu Lá 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 Porque Deus compreende Esta oração Deus sabe do clamor Você que está na sua casa Está nos acompanhando hoje Coloca aqui diante de Deus Também os seus pedidos Ligue para nós A sua ligação É muito importante Porque nós queremos Rezar por você Porque nós sabemos Que esta noite Não vai ser uma noite qualquer Nós sabemos Que esta noite Será uma noite de poder Uma noite de fogo Uma noite de graças Uma noite de bênçãos Por isso nós clamamos Senhor No teu poder No poder da tua oração No poder da tua palavra Senhor Porque tu nunca Nos desamparaste Senhor Porque nunca Nos deixastes na mão Porque nunca Nos abandonaste Senhor Nas suas mãos Nós clamamos E pedimos É louvor Deus habita no louvor Volvemos ao nosso Deus Solta tua voz Vai se deixando conduzir Pelo Espírito Santo Vai se conduzindo por Deus Você também que está aí No santuário Enca seus braços Faça o seu clamor Deus está aí com você Meu irmão Vai se entregando Nas mãos do Senhor E nós vamos clamando E pedindo Que muralhas Possam ser derrubadas Nesta noite Que graças Possam ser alcançadas Porque se o nosso clamor Sobe a Deus O nosso clamor Sobe ao Senhor Nas tuas mãos Senhor No teu poder No poder da fé Clama Reza Clama E pede Você mãe Você pai Vocês que são base Na família Base do lar Dobram os joelhos Se for preciso Você que está na sua casa Dobram os joelhos agora Você está sentindo No teu coração Essa necessidade De dobrar os joelhos Para rezar De joelhos dobrados Quando a família Dobram os joelhos Deus se levanta Quando a família Dobram os joelhos Deus se levanta Canta Reza Clama Pai Você pai A mãe já está rezando Você pai Reza também Uriana 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 Uriana